Eu falei que eu sou fã na pecuária, o menino da pecuária De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimentando a parada Não é à toa que o PIB começa a conter de pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano, toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de malha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de malha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária Eu não tenho carro importado, mas a Railo quer do ano, toda suja de barro Calcula o valor que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pastor Os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de malha, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para Senta aqui, aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária, não para